E aí pessoal, tudo bem? Já comecem deixando o like porque vai ser um presente muito legal. Blush, sombra, pó translúcido, estojo com pincéis. Lembrando que esse presente vale tanto para a mãe, quanto namorado, amiga. Vocês podem colocar o que quiser, o que for a cara da pessoa que vocês querem dar o presente. Pode ter chocolate, bilhetes carinhosos e muito mais. Depois que colocarem tudo na caixa, cubram com isopor. Vai ser divertido para a pessoa encontrar os presentes lá dentro. Pode usar também papel crepom, caso não encontre as bolinhas de isopor. Papel crepom bem picotado. E a parte mais legal é o LED com bateria, né? Que vai dar o efeito especial no presente e pode ser encontrado em lojinhas de 1,99. É bem baratinho e fica lindo. O toque especial, a foto. E vocês também podem deixar várias fotos penduradas no LED com prendedores pequenininhos. A base que eu tinha esquecido. É só ligar a luzinha antes de entregar o presente. Não esqueçam, hein? Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Esse é o presente de aniversário da minha mãe e eu vou gravar a reação dela abrindo o presente. Então ativem o sininho das notificações para não perder.